Aumenta 2 a 0. Marco Brito se encarrega de fazer o terceiro. Renato Gaúcho começa a perder a paciência. Valdeiro defleche e diminui para o Madureira. O tricolor suburbano vai perdendo um gol atrás do outro. Renato Gaúcho desiste, chuta o balde. Mas não adianta. Thiago Silva tabela com o Ian, dribla o goleiro e faz o quarto. O time de Valdir Espinosa encerra o placar com rejes de cabeça. Final, Fluminense 5, Madureira 1. Foi um jogo bem disputado. Tem que ser bom para o Fluminense ter feito o placar que fez, somar o ponto positivo. Mas realmente não diz o que foi o jogo. A distância do placar não foi a distância de campo. O Maracanã agora vai ficar vermelho e preto. O Flamengo pega o Volta Redonda. Só que essa história quem conta para você é o repórter Adson Coutinho.